Olá, excelentes! Tudo bem? 600 mil reais em 6 anos, investindo 300 reais por mês. Será que dá para bater esta meta? Essa foi a pergunta do Enio Franco Coelho. Diz o seguinte, prof, será que em 6 anos consigo acumular 600 mil reais, colocando 300 reais por mês? Então, nesta aula, eu vou te ensinar como fazer esta conta e depois a gente vai lá no final da aula decidir, será que dá para bater essa meta ou não? E aí eu quero a sua resposta lá nos comentários, combinado? Então, pega aí, pá, pega o caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolsa, o canal que investe em você. E para te ajudar a fazer esta conta, será que vai dar para bater esta meta? Vamos descobrir agora. Eu vou utilizar a calculadora do cidadão. Se você ainda não sabe como utilizar, eu já gravei uma outra aula que está aqui em cima, ou aqui, não sei onde o Vosso do Bolso vai colocar, ou na descrição deste vídeo, para você ver o passo a passo, todas as funções que tem dentro da calculadora do cidadão para você. Combinado? Então, olha que legal. Seguinte, primeiro vamos lá. Valor obtido no final. Ele falou assim, será que dá para pegar 600 mil? Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aqui. 600 mil reais. Seguinte, eu quero depositar 300 reais todos os meses. Então, 300 reais todos os meses. Durante um prazo que foi colocado, você lembra de quanto que foi, Vosso do Bolso? 6 anos. 6 vezes 12, 72 meses. Então, beleza. Olha o que está acontecendo aqui. Eu quero atingir 600 mil reais, colocando 300 reais por mês, em 72 meses. Será que vai dar para chegar lá? Então, a calculadora vai nos contar qual que é a taxa de juros compostos necessário para que 300 reais todos os meses durante 72 meses se transforme em 600 mil. Então, vamos clicar aqui e vou clicar em calcular. Muito bom. Então, agora nós temos aqui. Gente, o legal é que matemática... Matemática é a seguinte. Você coloca os dados ali e ela te devolve. Se você não colocou números errados, ela vai te devolver aquele valor que é necessário. Agora, na vida real, são outros 500. Será que vai dar para bater essa meta com o Enem? Então, vamos lá. Tempo, 72 meses. 300 reais todos os meses. E eu quero atingir a 600 mil reais. Para isso, eu preciso de 7%. Isso aqui ao mês, tá? Então, eu desconheço algum investimento financeiro tradicional que vá te entregar 7% ao mês. Então, Enem, é o seguinte. Você vai precisar entrar aqui na calculadora do cidadão e recalcular a rota para você chegar lá nos 600 mil reais. Pode ser que você vai colocar aqui mais dinheiro. Pode ser que você vai colocar mais tempo. Pode ser que você coloque menos valor a ser obtido. E você vai fazendo os cálculos aqui. Fato é que você precisa, neste momento aqui, olha, criar uma carteira de investimentos. Então, aqui, olha, nessa carteira de investimentos, é que você vai ver com a sua experiência, com a sua inteligência, quanto que essa carteira, ela vai render para você. Quer ver, Natasha? Aqui, olha. Então, muito provavelmente, tá? Você vai ter que trabalhar um pouquinho mais, diminuir isso aqui, para poder chegar lá na frente. E aí, será que dá para o Enem bater essa meta? O que você achou? Me conta aqui nos comentários. Está com dúvidas? Coloca aqui. Um forte abraço do Prof. E nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho